Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um Um lugar ao sol, só se alcançar quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja em coletivo Boa noite família, compre trem, gangue na casa, certo? Demorou, demorou, demorou É o TV no nacional, ideia feia, não, é o TV apanhando na aldeia Ah não, peraí você é só um frustrado, é o TV emocionado que não faz improvisado Ele não faz improvisado, mas sabe né meu mano que eu sigo no versado Então na moral, cê só atua, cê fala que é sujeira, cê é de condomínio, nunca pisou na rua Nunca pisou na rua, se liga aqui no caminho, cê vê o corre dele, cê é MC ou Zé Povinho Então fala pra nós, cê tá ligado, cê é paio, cê é MC, então exerça seu trabalho Foi ele que falou, ele é escroto, não sai improvisado, você não faz o seu e tu preocupa com os outros Então entende que é pra voltar, você é Zé Povinho, faz e bota de criticar Engraçado, eu nunca pisei na rua, mas sinceramente cê sabe que eu não faço o meu frio Parceiro, eu moro lá em Itacoa, que cê toma, cê acha que foi fora da rua que eu vim parar em Barueri? Beleza, cê vem parar em Barueri, cê sabe né meu mano, que eu venho nesse frio Então, é sem chatuba, eu venho, me respeita, sou do interior, aqui eu vou de Neiatuba Olha, eu sou da rua, se liga igual essas pessoas, vim de lugar nenhum, só vim trazer uma rima boa Porque parceiro, aqui é improvisada, faz a sua função e faz a plateia ficar animada De Neiatuba, junto aí é sem sacanagem, é a prova como diz a vontade O rap não é uma viagem, então entende, cê é sempre pra voltar, não importa o lugar, é chegar nessa batalha e representar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, barulho para cima do WM do Salvador Te vivo aqui, 1 a 0, Salvador e WM, recomeça Row, 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 row CWM, eu rio inglês, você dorme, é WM, tá perdendo muito, you have to win more Então entende que essa é a levada, cê não é eficaz, win more, cê tá perdendo, precisa ganhar mais Você rima em inglês, agora sem caô, eu falo em japonês, te bato e arigato Aê, cê não entendeu, é de bato e arigato, e não olha pra ele, aqui é MC, ali é cocô Fala de japonês, sabe né meu mano, eu até faço uma diz, porque você é fraco, até canta inglês, japonês Enquanto eu sou kawasaki, você é o honda bis Demoro, aê, só com rap não é viagem mesmo, o meu parceiro Mas é com rap mesmo que eu viajo o Brasil inteiro Cê não entende, até porque cê não swinga, quero meu rap tocando lá no som das gringas Japonês, e nessa você teme, eu falo italiano, o seu rap, vou te fazer Me faz, cê não vai conseguir fazer, é italiano, outra língua, que eu consigo te verter Italiano, outra língua, consegue até te verter, só que infelizmente hoje não dá pra você Porque cê me entendeu, tem a língua, não é porque cê é LGBT que você é um perigo Demorou, 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 demorou Mas ninguém falou coisa de preconceito, sinceramente sabe que eu mantenho o respeito Somente que é lerda, rima nois tem de sobra, ele é sem bilingua porque parece uma cobra Vamos lá, vamos lá, barulho para o vulpe pro GV WM Salvador WM Salvador passaram, certo WM Salvador